A Oficina de Improvisação é uma experiência que eu quero trazer para você de trabalhar durante três meses com a minha orientação, fazendo estudos dirigidos com aulas diárias, exercícios, tarefas a serem cumpridas, desafios e encontros semanais ao vivo comigo. É um trabalho que a gente vai fazer durante três meses, do dia 20 de setembro ao dia 17 de dezembro, para desenvolver a fluência na improvisação. Se você já toca um pouco, já improvisa um pouco, já curte a questão da improvisação, já sabe tocar umas pentatônicas ou improvisa com a escala maior, um pouco da escala menor, já sabe tocar alguns temas mais simples. A ideia dessa oficina de três meses é te levar para um outro nível. Mesmo que você toque já algumas coisas mais sofisticadas, a gente vai fazer uma oficina, são três meses de trabalho, com tarefas diárias, aulas diárias, onde eu vou te levar do ponto A ao ponto Z. A gente vai trabalhar uma gama grande de temas, trabalhar direto em cima de músicas, para você improvisar, para você desenvolver vocabulário, entender o relacionamento entre acordes e escalas, entender como você desenvolve uma melodia, como você desenvolve um solo, como desenvolve um motivo melódico, e tudo isso aplicado à linguagem da improvisação. Então eu vou tocar aqui um solo no Estela, que é um solo escrito, e eu vou destacar para você aqui depois cada uma das frases que eu usei, tá bom? Eu lembro que eu já estava tocando, já estava trabalhando profissionalmente, tocava, mas acompanhando, e eu não sabia improvisar, e eu achava que a improvisação era um dom, que ou a pessoa tinha aquele dom para improvisar, ou não tinha. Aliás, isso me foi falado bastante, me foi falado até que eu não tinha esse dom para improvisar. Mas eu sou turrão, né? Eu sou turrão. E aí eu lembro que eu fui estudar fora do país, e lá encontrei uma realidade bem diferente. Lá eu consegui entender que qualquer um pode improvisar, que todos nós temos esse talento. Basta a gente saber usar as ferramentas, a gente ter as ferramentas e saber usar as ferramentas. Então eu lembro que eu fui, quando eu fui para os Estados Unidos estudar improvisação, foi como entrar numa fábrica de montagem, sabe assim? Quer improvisar? Bom, então a primeira coisa que você tem que saber é isso, a segunda é isso, a terceira é isso, a quarta é isso. Tudo dentro de um sistema que, ao fim, me deixava pronto para encarar as músicas e para improvisar. E quando eu voltei, eu peguei esse método e apliquei nos meus alunos. E o que me deixa muito feliz é ver o resultado nas pessoas que estudaram comigo. Eu tenho diversos alunos com resultados incríveis, pessoas que tinham dificuldade de improvisar, que não sabiam o que fazer. E que logo na primeira aula já saíam conseguindo improvisar alguma coisa com um sorriso no rosto que vinha daqui até aqui. Na verdade, esse curso eu vou estar falando, começando do zero, do beabá da improvisação, e a gente vai chegar a passar por vários aspectos importantes para serem vistos para a improvisação. A gente vai falar sobre começar com a improvisação por centros tonais, depois começar a pensar mais em acordes individualmente, então pensar em escalas de acorde, escalas para acordes dominantes secundários, para dominantes substitutos, a aplicação das pentatônicas, o uso das escalas simétricas, vamos falar de cromatismo, de aproximação cromática, vamos falar de análise, fazer análise musical para entender esse relacionamento que existe entre acordes e escalas, ou seja, se você tem um acorde, qual a escala que funciona naquele acorde e por quê. É essa a minha proposta, é isso que eu quero fazer junto com você durante três meses, do dia 20 de setembro ao dia 17 de dezembro. A gente vai estar trabalhando juntos diariamente, e eu vou estar te passando aulas, tarefas, exercícios diários, para que você possa conseguir fazer uma evolução bacana. E uma vez por semana a gente vai estar se encontrando para bater o que está acontecendo, para você me dizer como é que está a sua evolução, para você me mostrar você tocando, você vai me mandar vídeos, eu vou criticar, vou te ajudar, vou falar, olha, vai por aqui, não vai por ali. A gente vai fazer isso durante três meses, e a minha proposta é que nesses três meses você evolua o equivalente a um ano de estudos. Vai ser a oficina de improvisação do Fica a Dica Prêmio. Vem comigo. Ok, é isso aí. Bom assistudo.